... ... ... que já não é de ser rockar, ela era de ser vermelho, de guata é sal e pude... em bagature é bote, que já não é de ser uma cor.. É o globo, é o globo, é o globo. é o globo é o globo é o globo. é o globo, é o globo é claro isso. é, é claro que, mas a gente vai chamar a terra. isso e fazia a terra, é só a terra quando vamos escapar. é o globo é claro isso. você é caro, O que é que é que está lá? O que tem para lá? O que tem para lá? Aquele vai tirar para lá o oiono Oiono Eu tirava cada vez que eu catorava Desgrade A não do ar É que eu tira mais depois Eu comprava muito Temer de ver Cata-xá-chira Fica até onde vai na louca? Isso aí Vai dar certo Fica até em um bíblio, né? Ó, eu vou pra lá Ó E o cavalo, entendo lá Ficou, ó Ó Ó, o Ponegino, nem como ele dá manguinho Nem como ele dá manguinho nas roupas E assim, o Ponegino Isso aqui É o Ricardo Ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL